Boa tarde, boa tarde a todos. Deu tempo sim de a gente conversar com muita gente atrás de alguma confirmação nesse sentido. E a gente tem algumas informações. Um pouquinho mais cedo, o produtor aqui da TV Globo Minas, Luiz Martini, conversou com o empresário do Prato. O que ele disse? Há uma proposta do São Paulo. Tá fechado? Não. O Prato, nesse momento, jogaria inclusive amanhã contra o Joinville. O Atlético treina agora à tarde. Acho que a gente vai ter alguma definição nesse sentido. A partir da presença ou ausência do Prato nesse treinamento, existe a possibilidade até de ele conversar com a imprensa, porque pelo menos um jogador do Atlético sempre fala com os jornalistas. Se esse jogador for o Lucas Prato, a gente pode ter algum tipo de confirmação ou de desconfirmação em relação a essa negociação com o São Paulo. O que a gente sabe? Vamos fazer um percurso histórico desses últimos meses do Prato aqui em Belo Horizonte, aqui no Atlético. No início do ano passado, chegou para o Lucas Prato uma proposta para o Atlético por esse jogador de um clube chinês. De cerca de 15 milhões de euros. Era uma proposta muito boa, mas que o Atlético entendia que não era suficiente. O Atlético estipulou naquele momento um preço de 20 milhões de euros, que não foi alcançado na janela de janeiro de 2016. No meio do ano, o Atlético já tinha sido eliminado da taça Libertadores e entendia que até 15 milhões de euros para uma proposta nesse valor, o Prato seria negociado. Chegou uma proposta da China de 7 milhões e meio, um pouquinho mais. O Atlético considerou baixa e não fez a negociação. O Fred chegou ao Atlético, o time passou a ter dois centroavantes com altos salários e isso passou a ser um peso na folha salarial atleticana. Então o Atlético passou a entender o Prato como um jogador negociável, mas não a qualquer preço, mas sim por um preço que ele considera um preço que vale realmente o atacante argentino. Qual seria esse valor? Entre 10 e 15 milhões de euros. Mas aí surgiu um fato novo nessa história. O Atlético ficou o tempo todo esperando essa proposta, que poderia vir do mercado chinês, já que nas duas janelas anteriores já tinha tido interesse, mas o Prato foi convocado para a seleção argentina. E aí acho que mudou tudo na cabeça do Lucas Prato. Recentemente ele deu uma entrevista dizendo que para a China não vai. E aí o Atlético passou a esperar uma proposta do futebol europeu. A janela se fechou na última semana, agora o Prato só poderia sair com o acordo dele e com uma proposta financeiramente vantajosa para o Atlético, com uma proposta de outro clube brasileiro. É aí que entra o São Paulo, é aí que surge esse interesse. A proposta está na mesa do Atlético, é uma boa proposta a informação que a gente tem, mas não está fechada. O que pode ter acontecido foi um ajuste com o jogador, um acordo com o atleta para se definir essa situação com o Atlético nos próximos dias. Não é simples a situação dos percentuais do Prato também. É importante que a gente frise isso. Quando o Atlético contratou o jogador, em janeiro de 2015, o Atlético adquiriu 60% dos direitos do Prato. 20% são de um investidor que auxiliou o Atlético nessa contratação naquele momento. E outros 20% ficaram para o Vélez Sarsfield. Então, o acerto tem que ser com as três partes. Há a possibilidade de acerto? Eu diria que sim. Acho até que é o mais provável. Porque o Prato não é que esteja insatisfeito com a reserva que ele acabou de ser utilizado como titular. Foi bem. O Roger deu entrevista dizendo que pensa nessa formação seguidamente. Mas o fato é que o Prato precisa jogar para ir à Copa do Mundo. E agora ele tem essa perspectiva. Porque o Balsa, ex-técnico do São Paulo, tem convocado o Prato. E na seleção ele tem ido bem. Eu acho que pode ser um caminho o fechamento dessa negociação. E como fechou-se a janela da Europa, para o Prato seguir para um time que ele tenha interesse e para que ele possa jogar, teria que ser um time brasileiro. O São Paulo é o que tem interesse. Agora, o Prato estava escalado para o próximo jogo do Atlético? Sim. Treinou normalmente ontem. E a expectativa é que ele treine normalmente hoje, caso não haja realmente o acerto. Caso não haja uma confirmação. Claro que o Atlético foi consultado. Desculpa, já é algo a se observar. Exatamente. Hoje, à tarde, tem treino no Atlético. Está tudo ainda em suspensão. Se ele não aparece para treinar, aí já não resta mais dúvida nenhuma. É, aí é sinal de que realmente pode já ter ido para São Paulo. Estamos tentando confirmar aqui a data dos exames. A informação que a gente recebeu é que ele tem exames médicos já marcados, assim como o Juscilei.